O rendimento do setor de serviços apresentou variação positiva de 1,7% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a taxa acumulada neste ano até abril teve crescimento de 2,6%. As informações são da pesquisa mensal de serviços do IBGE. Em abril, os maiores destaques foram os serviços prestados às famílias, como hospedagem e alimentação, além de transportes e correio. A pesquisa revelou ainda que em 13 unidades da federação houve crescimento na receita de serviços. Rondônia, Ceará e Mato Grosso do Sul apresentaram as maiores elevações. De Brasília, Paulo La Sálvia.